Nós estamos na Praça Duque de Caxias, no centro da Marabá Pioneira. E ali ao fundo está o Coreto Municipal, que faz parte da nossa história. E o Coreto reabriu, com um novo nome. Agora se chama Coreto Por do Sol. E aqui é impossível encontrar muita coisa relacionada à nossa cidade e à nossa região. Há biojóias, bijuterias, cerâmica, artigos relacionados ao Águia de Marabá, muita coisa para enfeitar as residências, também existem os adereços feitos com o chamado capim dourado. Tudo isso é possível ser encontrado aqui no Coreto Municipal. Muitos souvenirs, as chamadas lembrancinhas, que sempre marcam a visita de turistas às cidades que têm algo histórico a mostrar. Mas também são objetos que podem e devem ser comprados por quem é daqui de Marabá e quer ter um pedacinho da nossa cidade dentro da sua casa. O Coreto é tocado por cerca de 15 artesãos e é um projeto ligado ao Departamento de Emprego e Renda da Secretaria de Assistência Social e Assuntos Comunitários da Prefeitura. O Coreto fica aberto de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.